Telespetadores, comunidade de Sucu Osorru, após o Administrativo Ossu, município, Viqueque, simulam a produto, cesta básica, fase da ruaca. Cefi Sucu Osorru, Eduardo da Silva Freitas, para a arte-tele foi na Lais Nihateteng, companhia distribuidora, produto, cesta básica, fase da ruaca, posto Ossu, a rua distribuíam o produto para beneficiar o Sire e Sucu Osorru, onde agenta a necessidade de curto prazo. Desde o ciclo, tanto meus companhia distribuíam o produto cesta básica, que é uma balança lamentável, também foi um produto de sexta base, que ela tem o padrão, o processo do NAB, o governo fosse sair, e ainda sim o produto remontante, o Sando Larlima não lhe. A recomendação, a Lihú se acompanha, para atender a minha aldeia, para o NAB, mas o governo aprova, a discriminação, e a Oanga, e a Oanga, e a futura nação, agora, a Dadao, o nome da Aidao, o nome da Aidao, e o nome da minha preocupação, a minha... A Tamba preocupação, a supervisora companhia, e o pessoal limitada, a gosto do Angelo Semenes, reconhece o erro, e a parte promete, que a taxa é de ir tempo de ir mais. Ainda há para a futura, os cargadores, para o futuro, a gente, os cargadores, ou a gente, não há esse tempo, a gente, a gente, a gente tem que ir, para a futura, tem que ir. Entretanto, o benefício do Programa Sexta Base de Fazer da Rua que é Território Nacional é muito que o Milão ainda rece, o orçamento que o governo prevê é muito que o dólar americano Milão ou não. O CIVIQUE Paulino Pinto, Bairte Tele.